Muito obrigada. Eu agora ia dar a palavra à Maria Guarda Gonçalves, professora universitária e membro também da... e membro da Comissão da Universidade do Congresso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde e obrigada pelo convite. O Boaventura fez, como estamos habituados com o discurso, fortemente mobilizador, arrancando a referência à ameaça que impende sobre o nosso Estado Social. Eu entendi o alí como ameaça ainda não efetiva, sendo que, recebendo as palavras introdutórias da nossa moderadora, que um dos objetivos deste encontro aqui, que é uma grande conferência que se vai organizar na primavera, é a defesa do Estado Social. Eu gostava de, nos poucos minutos que a gente me deram, de centrar a minha atenção e a vossa atenção em dois pontos. Antes de mais, uma questão prévia, que eu lhe permito colocar, a saber o que está realmente em causa, que períodos eventualmente existem, e uma segunda questão, como defender nas circunstâncias atuais, o Estado Social. Eu permito-me pôr a questão prévia quanto a saber o que está realmente em causa, porque me parece que não deixa de haver uma forte amiguidade no discurso que ouvimos quase todos os dias por parte de membros do Governo e de membros da maioria parlamentar. Falando aqui sobretudo do Estado Social, a primeira questão que me parece importante colocar é saber se é só o Estado Social que está em causa, ou se é mais do que o Estado Social que está em causa, se no fundo a ameaça que graça sobre as despesas sociais, as prestações sociais, os serviços públicos de uma maneira geral, se resume à tão falada redução ou corte de muitos milhões de euros na despesa social do Estado a curto prazo, alegadamente para salvar o Estado Social e assegurar a sua sustentabilidade, ou se estão em causa mais cortes nos salários, despedimentos, até que ponto? Cortes noutras áreas de políticas públicas e, questão talvez não menos importante, cortes transitórios ou cortes definitivos. Trata-se apenas de reduzir despesa pública ou de procurar ou pretender transformar as próprias funções, as estruturas do Estado, de iluminar serviços, de privatizar esses mesmos serviços. Eu creio que o debate e a nossa própria consciência sobre os riscos, as ameaças que impedem sobre o Estado Social e sobre o Estado Português à administração pública de uma maneira geral, decorrem da forte ambiguidade do discurso, como disse há pouco, do discurso político hoje em dia. Evidentemente que as palavras que foram introduzidas no debate, o fundo da reforma, ação, reforma, etc., não ajudam nada a retirar a nebulosidade de fronte dos nossos olhos. Na realidade, nós somos obrigados cada um de nós, como cidadãos, a procurar descortinar nas entrelinhas das declarações de ministros deputados, de quem fala na televisão, incluindo os conselheiros, como Borges e companhias, o sentido do que se pretende. Qual é, de facto, o projeto do PT político neste momento em funções. Porque nem sempre estas declarações são convergentes. Lendo-nas entrelinhas, todavia julgo que se pode retirar a relação que, de facto, está em causa uma ameaça de transformação profunda do Estado, do Estado Social e do Estado em geral. Palavras recentes, por exemplo, do Primeiro-Ministro. No que diz respeito à redução da despesa pública, entramos agora numa segunda fase, uma fase onde está, sobretudo, em causa, reorganizar as estruturas e funções do Estado. Um dos decretários de Estado que acabou de tomar posse, há dias, pronunciou, a propósito do Orçamento de Estado para 2013, a seguinte afirmação. A essencial superação do modelo socialista, claro, exigia outro argumento de Estado que refletisse uma consolidação orçamental pelo lado da despesa, que espelhasse alterações substanciais do modelo de Estado e reduções significativas da despesa estrutural. Parece-me, de facto, legítimo perguntar, por que não quer resolver revelar claramente as suas intenções mais profundas? Por que mantém a amiguidade? Porque há, de facto, fortes indícios de que se está a promover uma revisão constitucional informal, por debaixo da mesa, por assim dizer, clandestina, como alguns colegas meus já qualificaram, no desrespeito dos princípios e procedimentos que fazem Portugal ao Estado de Direito. A segunda questão que eu trazia para aqui é de saber de que recursos dispomos, não estou a falar de recursos financeiros, vou distribuir recursos para promover a discussão democrática e proteger o Estado Social, assim dele, se quisermos, e o que apresenta, como já foi dito, quer em termos de valores, quer enquanto condição de um desenvolvimento económico e social equilibrado. Eu tenho duas respostas razoavelmente óbvias à questão de recursos de todos, por um lado, a Constituição da República Portuguesa e, por outro lado, a resistência social, como o que isto possa significar. A nossa Constituição reflete um modelo determinado do Estado Social. Os teóricos, os cientistas políticos têm discutido e comparado os modelos de Estado Social, em diferentes países europeus, fora da Europa, e concluí por vários modelos. O nosso é um determinado modelo de Estado Social, que os teóricos escolheram, formalmente escolheram, e por isso já consagrado no texto constitucional. A expressão de Estado Social não figura na nossa Constituição, mas o enunciado dos direitos sociais fundamentais, incluindo aqui os direitos económicos, direitos sociais propriamente ditos, e os direitos culturais. E das responsabilidades que cabe ao Estado na defesa e promoção destes direitos, é suficientemente claro quanto ao tipo de Estado Social, que é o nosso, e que é garantido constitucionalmente, é inquestionável que as políticas de austeridade, que neste momento têm vindo a ser praticadas, estão a afetar gravemente os direitos sociais. E eu darizia aqui um pequeno recerto de uma resolução adotada em 2012, pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, dizendo que é, para a comunidade, importante, relevante e traduzido do inglês, nesta resolução, o Conselho da Europa, clara, baseadas predominantemente em cortes orçamentais e de defesa pública, as políticas de austeridade, a que é, naturalmente, o conjunto de políticas de austeridade empatadas, hoje em dia, em países verdes, neste momento, não sei, poderão não alcançar o objetivo de consolidar as contas públicas, mas arriscam-se a agravar ainda mais a crise e a enfraquecer os direitos sociais, por vezes que afetam as classes de menor rendimento e as categorias mais vulneráveis da população. Em fases das políticas de austeridade já criticadas em Portugal e daquelas que se anunciam a curto prazo, com o seu roteiro de limitações a direitos sociais fundamentais, eu diria, que nunca, talvez como hoje, em Portugal, no Rio de Janeiro, se reinvestiu de tanta importância o papel do Tribunal Constitucional. Permitam-me aqui umas pequenas palavras um pouco mais técnicas, eventualmente. O Tribunal Constitucional, evidentemente, já existe há uma série de décadas, a possível série de decisões que passam normalmente à margem da opinião pública, não por acaso, nos últimos tempos, a corda do Tribunal Constitucional tem vindo a lume e tem sido debatidos publicamente, porque as pessoas começam a compreender o que o senhor vai ver o seu papel. A verdade é que, no passado recente, de uma maneira geral, o nosso Tribunal Constitucional conferiu ou admitiu uma larga margem de autonomia, de capacidade decisória, digamos assim, ao legislador para definir os conteúdos, para conformar a prática e os direitos sociais. E foi isso que aconteceu, designadamente, ainda no acordo que o Tribunal pediu sobre o orçamento de 2011. Como todos sabemos, não declarou a inconstitucionalidade dos cortes de salário, dos funcionários públicos, pensões, reformados, representados, etc., considerando, e este é um argumento, talvez, a reter, com a sua importância, considerando que era a medida mais eficaz para alcançar o objetivo da contenção do crédito, mas considerando também o caráter temporário desses cortes e não excessivo, num contexto de emergência financeira. A verdade é que, já no ano que se seguiu, como nós sabemos, o Tribunal deve ter entendido que existiu, aliás, há limites para o sacrifício. Isto de repetir a dose a segunda vez já não é tão compatível com aquelas restrições e contenções que tinham levado a não considerar inconstitucional o orçamento do ano anterior. e, como todos sabemos, declarou inconstitucional, inconstitucionais dos cortes de subsídios de férias e natal dos funcionários, dos representados e reformados, reconhecendo, em nome do princípio da igualdade profissional na reparação dos sacrifícios, que há limites estes mesmos sacrifícios. Aqui, abre-se agora, continua, tem haver um processo, não sabemos exatamente onde vai acontecer, mas a verdade é que há, de um consenso e uma prática relativamente generalizada por parte de tribunais constitucionais dos países europeus, não deixa de ser relevante, por exemplo, a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, assim como a jurisprudência de alguns tribunais, não se fala aqui em outros, mas de países como Betónia e outros países bálticos, por exemplo, que passaram também, em anos recentes, processos idênticos a nós, medidas de austeridade, limitativas nos direitos sociais, e o consenso destas jurisdições aponta no sentido da necessidade de sempre que um governo, que tem consigo conosco, lança medidas de autoridade, mais ou menos sistemáticas, que interferem de maneira clara com princípios e direitos consagrados constitucionalmente, há um conjunto de condições, um conjunto de requisitos que devem ser conhecidos, quer, do ponto de vista, substantivos. Por exemplo, que essas medidas não vão para além de certos limites que interfiram com um mínimo, digamos, uma condição de vida digna, que, por exemplo, no caso de pensionistas, no caso de pensionistas sejam garantidos os mínimos de rendimento compatíveis com a satisfação das necessidades básicas e outras condições deste tipo, substantivas, mas também há um consenso no sentido que devem ser seguidos determinados procedimentos, determinadamente a transparência e uma justificação clara, por exemplo, quanto ao cálculo dos cortes, o cálculo das processões sociais e a justificação dessas medidas, de maneira igualmente pública, no sentido de se demonstrar que não há alternativas ou outras medidas possam contribuir, no caso para o uso de déficit, a medida pública, etc., sem se revelarem tão gravosas para as pessoas, tão gravosas para os cidadãos. É só que há um conjunto de motivos que parece claramente que o governo português não tem respeitado no quadro das políticas e vidas de austeridade que vem adotando nos últimos tempos. Finalmente, uma referência à importância da resistência social. Normalmente, em sociedades e regimes democráticos, o eleitorado reage a, o que chamaria, a redepidas desta amplitude contra as políticas sociais, penalizando as forças políticas responsáveis por elas. Isto, normalmente, se faz em eleições. Há manifestações, resistências, várias partes, mas num contexto de uma democracia política e representativa como responde ao nosso sistema é em eleições. O problema, neste momento, creio, é que, não obstante a iminente erosão de aspectos fundamentais do nosso Estado Social e do Estado, e de uma maneira mais geral, ao atletivo da Constituição, já foi anunciado, desigualdamente ainda há poucos dias, por o Vice-Presidente do Partido Social Democrata, que este processo de reforma, de aprofundação, seja mesmo pelo que quiserem, irá por diante, mesmo sem o mínimo de consciência, envolvendo os partidos da oposição, incluindo o Partido Social. Volto à ideia da revisão constitucional com a destina ou por baixo da mesa, que está eventualmente em curso. Julgo que é também, portanto, recordar o Aventura, há pouco de horror, de uma maneira nesse ponto, que vários estudos sociológicos, respeitos a Portugal, têm mostrado que uma maioria de portugueses associa a democracia ao Estado Social, não para o caso, historicamente, como disse, a democracia nasceu ao mesmo tempo e bricava com o Estado Social no nosso país. Por outras palavras, portugueses entendem que as ameaças ao Estado Social são percebidas como ameaças à própria democracia. É, quer dizer, isso tudo retira ampla legitimidade, para não dizer, a globalidade e constitucionalidade ao conjunto de práticas políticas que estão impulsos. e põe em evidência a importância de debates como este, e aqueles que se vão assumir, no sentido de uma maior consciência, uma consciência mais realizada e, evidentemente, uma mobilização social em defesa dos princípios e valores da Constituição da República. Obrigado.